Oi Vamos que eu sei Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você é aquilo lindo Vou jogar no mar Fores pra te encontrar Não sei O que você disse a Deus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir ao céu Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Ei Você diz Você diz Você diz Não sei Não sei Não sei